Você nunca ouviu antes o que eu quero falar com você, curitibano, com você, paranaense, com você, brasileiro, com você que está me ouvindo no mundo inteiro. Ouça se você tiver coragem. Começa agora a nossa caminhada com o programa Cadeia Sem Censura. Jornalismo com credibilidade. A nova lei do rádio, da televisão, da internet mundial. Nesse programa, meu camarada, não existe cortes. Estamos aqui defendendo as instituições do meu estado, do meu país. A justiça está perto dos canalhas, do crime organizado. Aqueles que agridem as nossas famílias e as nossas instituições. Vamos falar de dramas, comédias, terror, o medo, a coragem. Os porões da polícia. Os porões da política. O buraco negro desse Paraná mentiroso. O buraco negro desse país comandado por um bando da bandeira vermelha. Através da propaganda enganosa. Acredite em mim. Eu tenho a cara limpa. E não devo a vagabundo nenhum nesse estado e nesse país. É o Cadeia Sem Censura. O meu nome é Alborguete. Eu quero... Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Vou fazer um desafio. De milhares de brasileiros. Eu, que já fui deputado durante 20 anos, dei a minha cara para bater por justiça social e ação social e cidadania. E tinha em Brasília um dos melhores deputados federais do Brasil, Luciano Pisato. Ele é que me ajudava a realizar o maior trabalho de cidadania e justiça social no Paraná. Foi candidato a senador com quase um milhão de votos. E agora é candidato a deputado federal, a família curitibana paranaense, que tiver vergonha na cara e que acredita no Alborguete. Vai votar comigo, Luciano Pisato, deputado federal. Eu, como milhões de curitibanos, de paranaenses, de brasileiros, eu não tenho partido. Não há necessidade de você ter partido político. Não há necessidade de você ter agremiações partidárias. Não resolve nada nenhuma. O que resolve é o estatista na política, como é o deputado Luciano, como é o Beto Richa, como é a Fernanda Richa, como é o deputado Geraldo... Como é o deputado Hermas Brandão, o deputado Plauto, tantos outros deputados, Helio Rusch, tantos outros deputados. O meu partido é o Brasil. A inflação está controlada? Está. São juros justos? Nem alto, nem baixo? Mentira. O câmbio está dentro dos limites desejados? Ei, responda pra mim, porra. Nem alto, nem baixo? O câmbio está dentro dos limites desejados? O salário que você vai ganhar? O salário? A aposentadoria, meu querido velho, minha querida... Minha querida... Meu querido idoso, minha querida idosa. Estão sendo reajustadas, realmente, por Brasília, mantendo o seu poder de compra? Porque tem muita gente que não vai poder comprar ovo de Páscoa, a não ser dando cheque predatado, porra. Que país é esse que você não pode comprar ovo de Páscoa? Para mim, Páscoa é todo dia, Natal, Ano Novo, todo dia. Como disse o Ricardo Alexandre, todo dia se tem problemas. Mas todos eles são de fáceis soluções. Ou na bala, ou na porrada, ou no diálogo. A estabilidade econômica, quero perguntar para você. O país está crescendo dentro do limite desejado? Existe emprego? As instituições estão funcionando? Nós temos segurança nessa porra desse país? Mataram uma universitária? Onde tentaram matar um médico em Curitiba, está sabendo? Sim. Foi médico? Foi um... Ele, na verdade, não é médico. Ele é residente. Ele ainda está fazendo residência. Tá, mas tentaram matar um médico. Eu não sei onde que está a informação aqui. Tentaram matar um médico na capital do Paraná. Não é aí, não. Na verdade, ó, é um fisioterapeuta, Fernando Giroudo. Ele estava dentro de um veículo com o azul. Ele tentaram tomar o veículo dele em assalto. Ele tentou reagir e quase foi baleado pelos bandidos também. Não, não. Então esse é outro. Porque esse que eu estou falando foi baleado. Só se eu... Só se... Tem mulher presa com o... Deixa eu ver aqui. Eu sei que eu recebi... Eu peguei de madrugada. E... Eu sei que um... Alguém foi baleado... É... Na madrugada... Foi baleado... E levou alguns tiros. Agora eu não sei... Eu não posso dizer pra você quem é. Daqui a pouco... Vou falar também da professora que abusou do aluno de 13 anos. A professora estuprou um menino de 13 anos. Olha aqui, ó. Uma professora também. Uma professora também, ó. Um professor. Levou um tiro durante um assalto também. É esse aí. O professor. Levou um tiro durante um assalto. Eu pergunto. Cadê a polícia do PMDB, do PT, do PFL, do PSDB, de qualquer porra, de qualquer agremiação partidária? Cadê a justiça? Transporte, saúde, educação... Mecanismos de combate à corrupção que tá acontecendo ontem em Brasília. Eu fiquei envergonhado. Ah, pra puta que eu pariu o que aconteceu ontem em Brasília. Que vergonha, Brasil. Que vergonha você que está me ouvindo no mundo inteiro. Atravésse a internet. A partir do dia 1º de maio é televisão. Vou tá quebrando o pau aqui com a minha toalha, com o meu cacete aqui, ó. Quebrando o pau. Arrebentando o rabo desses putos ladrões. Porque hoje, eu chego lá. Peraí. A educação. Como é que tá? A corrupção. Hoje, você pegar caixa 2 não é crime. Você receber 20% do mensalão pra votar projeto do PT, não é crime. Mentir, não é crime. Então, vai, merda, porra! Que país é esse que eu estou vivendo? Ontem, o presidente da Câmara, o senhor José Paulo, foi... No maior disparate que eu vi na minha vida, ele pegou milhão e cinquenta mil reais pra pagar uma pesquisa e foi pago com dinheiro roubado pelo seu Marcos Valério, pelo seu Duda Mendonça, por essa quadrilha de vagabundos que tem em Brasília. Chegar numa repartição pública, você é bem atendido ou não? Responda pra mim. Hein? Chegar num supermercado e encontrar os produtos básicos para a sua sobrevivência, dentro do preço que nós podemos pagar, você tá encontrando? A cesta básica mais bacana do Brasil tá no Paraná, tá em São Paulo, e eles tão dizendo que é tudo barato. Vai enganar a ponte que caiu. Esse é o governo que nós necessitamos. Sabe qual é? O governo cara limpa. Entendeu? Seja ele de qualquer partido que for, quando é que nós vamos ter uma democracia civilizada em que as causas de interesse, do interesse da bandeira do Brasil, do interesse do hino nacional, do interesse da nossa Constituição, serão debatidas civilizadamente, com coerência, com pessoas civilizadas. Hein? Em que as causas, deixa eu pensar aqui, o interesse nacional, tem que ser debatido com pessoas civilizadas, tem que ser debatido com políticos, não que pense na próxima campanha política, com estadistas da política, como foi o deputado Luciano Pizzato. Sem subterfúgio, sem interesse partidário, sem truques, e as sucessões dos mandatos transcorrendo normalmente, sem guerras, sem intrigas, sem sobressaltos, com a economia girando, o povo trabalhando, todo mundo tendo o direito de ser feliz. O povo está cansado. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo, pinta no rabo do povo. Eu não aguento mais. É o diz que diz que diz que é a incerteza tomando conta do nosso futuro. Você viu aquela deputada federal dançando a dança do mensalão. Fiquei assombrado, é caro. Ontem, eu já não fiquei assombrado. O João Paulo pegou só cinquentinha, contratou a empresa do Marcos Valério, não sei pra fazer o que dentro da Câmara Federal, enquanto o povo, 70% do povo brasileiro, não tem aonde cagar. Não tem privada dentro de casa, tem que cagar no fundo do quintal. Ora, eu não entendo. Todas essas situações que eu estou vendo eram perfeitamente esperadas, previsíveis, quando todo mundo apostou no PT. Dólares da cueca, corrupção descancarada, militância com ideologias falidas, tomando conta de estatais, assuntos estratégicos, ditadura com linha de conduta e uma excepcional e monumental ignorância administrativa. Eu acho, porra, que já eram coisas esperadas. A dança. Agora, há um acordo. Só foi salvo o relatório da CPI dos Correios. E ainda teve um deputado que tentou acertar a cara do senador Delcídio Amaral, que não é capacho do presidente Lula, não é capacho do PT. Vocês vão pagar nessas eleições. Vai haver uma mudança de 90% em Brasília. Aqui no Paraná, em São Paulo, em todos os estados. Então, me perguntaram ontem, você já esperava por isso? Estava na cara. Os caras queriam mandar no Brasil por 30 anos. A dança, o deboche. É um convite perfeito, que aconteceu ontem na Câmara Federal, tentar bater na moralidade do senador Delcídio Amaral, aquela senadora Ideli Salvate, lá de Santa Catarina, que se elegeu numa marra desgraçada. Ela pensa que é a dona da verdade? O PT dela está com a bunda sucha de merda de tanta corrupção e quer dar uma de moralista na minha cara? Ora, em outubro agora, porra, as pessoas terão outra chance de decidir. Porque só existe três coisas que você faz uma vez na vida. nascer, morrer e votar no PT. Se gostou, gostou! Se não gostou, dá-me a ser, dá-me em si! Dá-me em si! Se não gostaram, pô, dá-se! É a minha maneira de pensar. Eu nem vou perguntar para o senhor, porque o senhor está com problemas hoje. Parece estar aborrecido. Não, mas é verdade. tem razão. Tem completa razão no que falam. É um desabafo. É um desabafo. Dia após dia está caminhando para o caos. Como é que fecha essa porra desse microfone aqui que fica caindo, cara? Arruma esse troço aí ou fecha logo essa rádio de uma vez? Vocês dizem que vai ser televisão a partir de maio? Se tiver grana, porque se não tiver... Ah, falando em grana, eu acho que esse é o último mês que eu vou ficar aqui. Porque eu não estou conseguindo o patrocinador para pagar o meu programa. Eu preciso de patrocinadores. Com certeza. Tá? Eu preciso de patrocinadores. Cada cota aqui custa 500 reais, que é rádio ainda. A partir do dia 1º de maio é televisão. Né? Eu queria ficar aqui, mas do jeito que o pepino está, é duro. Porque eu estou com mais de 30 mil pessoas só na capital. Eu menti para o Sicarino. Um beijo na alma do meu querido Sicarino, o homem de ferro do futuro, do mais votado deputado federal do Brasil, que vai ser o deputado Luciano Pizarro. Agora, eu preciso arrumar pelo menos 5 cotas e 500 reais para manter o meu programa. Quanto é que dá 5 cotas e 500 reais? 2.500 reais. 2.500 reais. Se você souber de alguém que quer anunciar aqui no meu programa, para a gente manter esse programa para Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, ligue para a gente. 5 não, 6 cotas. Eu preciso de 6 cotas. Tá? 6 cotas. 1.500 reais. Agora é duro. É duro você vender. Você está canceroso, você está leproso. Se eu fosse deputado, eu teria vendido isso aí lá para o Marcos Valério, para o Duda Mendonça, para a mãe dele, para o pai dele, para a avó dele. Eu estava com propaganda da Petrobras, do Banco do Brasil. Vem para a Caixa, você também, que lá quebra sigilo fácil. Você estaria lá com um bocado de gente anunciando aqui. Mas é difícil. Quando você fala a verdade, e eu queria mandar um abraço ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. disse que é um partido sério. É um socialismo democrata. Tá? Onde está o ex-governador Jaime Lerner. E o PSOL também, da senadora Heloísa Helena. É Partido Socialista e Liberdade. Quando eu falo aqui de bandeira vermelha, eu me refiro à bandeira do PT e à bandeira do Movimento Sem Terra. Tá? Essas bandeiras me enojam. A minha é verde, amarela, azul e branca, escrita a ordem e progresso. Se você quiser me ajudar, é... Ligue para o telefone que aí o Pablo passa o meu celular 3232-8922. É o meu telefone do meu plantão aqui na Rádio Intervalo. 328922. Ok? O meu MSN. Você pode mandar uma mensagem aí. Webintervalo arroba hotmail com NSN. Pra você... A vez que você quer anunciar, vou pedir pro Alborguete vir aqui, o Ricardo Alexandre vai lá, contrato, nota fiscal, tudo direitinho, tá? Webintervalo arroba hotmail ponto com. Você vai falar com o Pablo, falar comigo ou ligue para 3232-8922. Pra manter um programa desse para o Paraná, para o Brasil e para o mundo, não é fácil. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial. É, tentaram matar ontem um... Eu fico puto da cara. Tentaram matar um professor, balearam um professor, é isso? Justamente. Tentaram matar um fisioterapeuta também, durante um assalto que ocorreu, mataram dois motoristas de caminhão. Mataram dois caminhoneiros. Ah, é. Mataram dois caminhoneiros? Dois caminhoneiros. Aí na sequência, na fuga, tentaram tomar... Não, não, não. Não é não, né? Aí tentaram pegar o carro deste médico em assalto, o médico tentou reagir, quase foi baleado também e os bandidos conseguiram fugir levando... Porque o Fogaça tá na cadeia, né? O Fogaça tá preso em Brasília ainda. O advogado Roberto Bertoldo, aquele, aquele que está na cadeia, ah, ele vai cumprir cinco anos e três meses de reclusão? É isso que eu não entendo, porra! Em regime semi-aberto. O cara é corrupto. Ladrão. Tá metido, grampeou o doutor Sérgio Moro que tinha que ser o futuro ministro da justiça desse país. Ele vai cumprir cinco anos e três meses de reclusão em regime semi-aberto. Ele vai sair de manhã da Polícia Federal e vai voltar à noite pra dormir. Agora o ministério Público Federal entrou o Ministério Público Federal tá pedindo pra anular a sentença e não quer regime semi-aberto. O Ministério Público Federal recorreu. Eu acho direito recorrer. Porra, o cara grampeou o telefone de um dos melhor, de um dos de uma reserva moral do Poder Judiciário Federal, que é o doutor Sérgio Moro. Daqui a pouco eu quero comentar. Desmantelado uma quadrilha em São José. Enfim, tem um monte de coisa pra gente falar aí. Quero mandar um abraço novamente pra toda a equipe lá do Sicarino, do futuro deputado federal Luciano Pisato, que é uma reserva moral da política brasileira. quero mandar um abraço ao meu querido deputado Geraldo Cartari. Enfim, a todos que estão ligados no Cadeia. Quero mandar, quero falar com Louveira São Paulo. Boa tarde, Alborguete. Você é o mestre do rádio, da televisão e da internet mundial. Obrigado. Júnior, pô, manda um abraço pro Júnior Pedro de Vassouras, comunicação, o programa tá foda, mas deixa eu saber de onde que fica a Vassouras. O A Cadeia, olá Cadeia, Alborga, direto, DH, parabéns pelo seu programa Jornalismo de Verdade. Kusanagiquil, mestre, manda um cacete pra esse prefeito da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ele é do PT e tá carregando a dengue pra todo mundo aqui. Ander, tem que mandar cacar, não tem vereador nessa porra dessa cidade. Ei, ei, aí, em Uberaba, Minas Gerais, a dar o teu nome de sujeito. Mestre, manda um beijo da alma do colibri, menino Marcel e China, estamos a escuta aqui em Santo André, São Paulo. Alborguete, hoje é aniversário do meu pai, manda um parabéns pra ele, Renato Magalhães, ele é aposentado da Coppel e manda um abraço pro deputado estadual Natálio Estica, ele é meu tio, Renato de Curitiba, eu gosto do Natálio. Pelo menos ele, 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 ele é uma reserva moral do PT na capital. Pergunta para o Alborguete que ele acha do Enéia sem barba, ficou com a cara de bunda. Quem pergunta é o Marcel de Angola. Ficou até mais bonitinho. E aí, Alborguete, a professora que estuprou o moleque era feia, gorda, porque se era uma lurdinha, até eu queria ser estuprado. Manda um beijo na alma pra galera do iogurte, que tá sempre ligado no Cadeia, e pra mim também, Andrei de Curitiba. Aqui é o Vinícius do Rio de Janeiro, bairro Taquara. Aqui em casa, todo mundo tá ligado no seu programa diariamente. Um abraço na sua alma. Alborguete, manda um alô pro Chris Eliak do Rio de Janeiro. Mestre Alborguete, seria o Partido Verde uma opção para o governo do Brasil? Um abraço da galera do Espaço C do Rio de Janeiro. James, Mestre, esse idiota que apresenta o programa contigo nunca sabe do que tá falando. Manda ele se inteirar dos fatos antes de abrir a boca e falar um monte de abobrinhas. Um abraço do Pinotão. Não, o Ricardo Alexandre é meu irmão. Ele tá chorando ali no canto. Por favor, não faz isso não. Tá, a mulher dele já entrou no carro, pegou uma calcinha lá, tá dando o rolo do Satanás. Fala, Mestre, um abraço, o Gastão. Ful, Kiku, sou sobrinho do Tudor da Mendoza. Fala pra o Alborguete que tô puto com ele. Porra, o teu tio tá com bilhões, pegou milhões, roubou milhões das estatais, da Visanete, de tudo. Você quer, você tá puto comigo, e daí? Você também pegou algum? Hein? Será que o Alborga pode falar um pouco da estrada do colono? Ah, tô com o saco cheio, fiquei 20 anos como deputado defendendo a estrada do colono. Tem umas mulher que tão, que nem porco, deixam de comer milho pra fuçar na merda. Está fazendo uma pesquisa na minha faculdade e sabe a opinião dele, não entendi. Alborguete, líder de audiência, Pidamonha Gaba, online com você, Alborguete, porque você não lançou mais discos da música gauchesca que aconteceu, Madruga de Florianópolis. Não deu dinheiro, filho. Mandei fazer sem CD, acabei jogando tudo fora. Estava vendendo a 3 real, ninguém queria comprar. Alborguete, meu nome é Daniel e sou seu grande fã, eu queria que o senhor fosse meu pai. manda um beijo na alma da turma do primeiro semestre de desenho industrial da Mackenzie, São Paulo. Bota pra quebrar Alborguete, abraço do xandão, caralhada. Alborguete, o mestre, o mestre, e pode deixar o cadeia? Eu não sei, né, meu filho, depende de patrocinador, né, meu filho. Daqui a pouco eu leio mais. Ricardo, antes de você falar, não pode parar de chorar, o rapaz só brincou com você. A mulher dele achou uma calcinha no carro dele, então deu um recorreco, o cara todo, ontem ele estava alegre, feliz, estava com algum no bolso, então acaba e tal, então acha a calcinha no carro, olha a roda! Estamos apresentando Cadeia Sem Censura Diferente, porque tem a sua cara Web Rádio Interval Telhas Quebradas Guarde o nome Calhas Santa Rita Rua Arnaldo Tá 1037 Fazendinha Curitiba Paraná Intervalo Web Rádio Carros nacionais e importados é na Carplace Brigadeiro Franco com Conselheiro Dantas aqui em Curitiba no Paraná Você que mora em Londrina e no Norte do Paraná conheça na saída para Maringá na Avenida Tiradentes a Germancar a maior revenda BMW do Norte do Paraná Risotolândia é hoje a melhor comida industrial do Brasil a melhor merenda escolar para as escolas do Brasil Risotolândia é de Araucália no Paraná Quer falar ao vivo em nossa programação? Zero prestadora 41 3232 8922 o telefone da Intervalo 8 da manhã e 11 da noite você tem uma viagem marcada com o melhor do Flashback Máquina do Tempo Máquina do Tempo Máquina do Tempo Intervalo edições às 8 da manhã e às 11 da noite Máquina do Tempo A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná Alto Lins financiamento próprio fica na saída para Paranaguá aqui no Paraná grave o nome Alto Lins Cadeia sem censura jornalismo com credibilidade muito bem Paraná Curitiba Brasil mais de 50 países ligados na web rádio intervalo na futura TV intervalo quero mandar um beijo na alma para toda a equipe da MUND FM de Ponta Grossa a maior FM dos Campos Gerais um beijo na alma do meu querido Tavinho Luque quero mandar quero parabenizar isso eu faço questão a grande guerreira a grande secretária de ação social que eu tenho que falar e eu falo quando eu tenho que criticar eu critico a secretária Fernanda Rich me comunicava ontem à tarde que vem aí a unidade de saúde isso aí devia ter em todos os municípios do Brasil a unidade de saúde mãe curitibana tem que ter mãe Rio de Janeiro mãe São Paulo mãe Florianópolis mãe Londrina Porto Alegre Porto Alegre unidade de saúde essa unidade está sendo construída no bairro São Francisco e vai ser inaugurada em maio agora não é em maio daqui 10 anos em maio agora e essa unidade de saúde mãe você que está grávida é pobre porque a mãe rica quando está buchuda ela tem plano de saúde ela tem médico ela tem tudo a mãe pobre não tem merda nenhuma nesse país e no mundo e esta unidade mãe saúde que o prefeito Beto Richa o mais jovem o melhor prefeito do Brasil e a minha querida Fernanda Richa ela vai dar atendimento exclusivo às gestantes e mães do programa de saúde mãe curitibana por isso que eu acho pelo menos é um ponto de vista meu não devo nada a prefeitura a mãe não me deve nada mas Curitiba realmente é a cidade da gente Ricardo Alexandre se vamos levar o Luciano lá o Luciano eu todo dia falo do Luciano ou é mentira não a última eleição se o Luciano não tivesse saído candidato ao Senado e o Sicarino tivesse coordenado a minha campanha também tá com a Maria auxiliadora e tivesse saído o candidato deputado federal não tinha perdido a eleição por 5 mil votos vá merda essa corrupção essa lavagem de dinheiro acabaram com a minha vida agora eu não quero saber de política agora eu quero falar tá em tempo pra você pra tua família sai aí candidato se elege que Deus se acompanhe que Deus se abençoe tá vai vai com Satanás sai de perto de mim capeta entendeu eu quero votar no Luciano no Cartário quero votar em gente séria gente que presta que tenha vergonha na cara bom ô Ricardo eu queria saber um negócio o advogado Roberto Bertucci foi condenado né daqui a pouco eu falo sobre isso o que que é ah eu sei eu sei mas antes você não quer falar porque eu já falei 40 minutos não vamos falar tem coisa tem muita coisa pra falar vai passear na rua 15 vai lá no marechal tô esperando você me chamar quando eu vou falar você não deixa aí você pode falar você pode falar agora eu não tenho culpa se você deixa a calcinha de puta não fala assim não é assim não fala assim então o que que ela achou lá não fala esse tipo de coisa não fala assim deixa pro homem não fala esse tipo de coisa não que tem gente ouvindo cai no ouvido dela e o bicho vai pegar mais ainda ah vai pegar mais ainda não tinha camisinha não não tinha nada tudo bem então vamos lá quem eu quero saber quem duas pessoas foram baleadas dois dois caminhoneiros o crime aconteceu o crime aconteceu quase na região central de Curitiba ali na BR-3 na BR-476 antiga BR-116 quando os motoristas se preparavam para ir para Santa Catarina com uma carga de caco quebrado vidros quebrados uma carga que seria levada para Santa Catarina para reciclagem eles foram abordados por dois homens armados na BR-476 antiga BR-116 quase na região central de Curitiba mais precisamente no bairro do Beraba na capital do estado do Paraná o motorista Pedro Paulo Eliseu de 24 anos de idade e o seu ajudante o César Adriano da Silva de 32 anos de idade foram baleados na cabeça o César ainda foi socorrido pelo SEAT o sistema integrado de atendimentos emergenciais e conduzido ao hospital do Cajuru onde não suportou os ferimentos e acabou entrando em óbito já o motorista do caminhão Pedro Paulo Eliseu 24 anos de idade teve morte no local depois de terem tentado assaltar os caminhoneiros os dois bandidos os dois vagabundos se dirigiram até a pista da BR-476 antiga 116 que leva a região metropolitana de Curitiba a Fazenda Rio Grande o município da Fazenda Rio Grande ali naquela pista eles abordaram o veículo Gol de Corazul placas NCM 1238 que era conduzido pelo fisioterapeuta Fernando Giroud o Fernando Giroud recebeu voz de assalto os bandidos ordenaram que ele deixasse o veículo e ele não atendeu neste momento os bandidos ainda efetuaram mais um disparo de arma de fogo quase atingindo o fisioterapeuta o Fernando Giroud o Fernando então foi obrigado a deixar o veículo foi obrigado a sair do carro os bandidos entraram nesse veículo e se dirigiram rumo sentido a Fazenda Rio Grande o município da Fazenda Rio Grande na região metropolitana de Curitiba capital do estado paranaense dois marginais tentaram assalto contra os motoristas de caminhão não conseguindo levar o caminhão com a carga acertaram tiros na cabeça do motorista do caminhão e também do seu ajudante lembrando que o Paulo como eu já disse o Pedro Paulo Eliseu teve óbito no local e o seu ajudante o César Adriano da Silva 32 anos foi socorrido até o hospital do Cajuru pelo CIAT o sistema integrado de atendimentos emergenciais não suportou os ferimentos e morreu assim que deu entrada em casa então é um caminhão um caminhão foi assassinado o motorista e o ajudante dele o outro caminhoneiro tá a polícia do PMDB prendeu os canalhas não tem nem pista os assassinos a polícia não tem nem pista de quem sejam os bandidos não tem nem pistas que possam levar até os bandidos a polícia apenas fez o boletim de ocorrência no local fez a registrou a ocorrência registrou o fato e agora está procurando os marginais que tiraram a vida eu repito do Pedro Paulo Eliseu 24 anos de idade e o seu ajudante César Adriano da Silva de 32 anos de idade o crime aconteceu o duplo homicídio o duplo latrocínio ou seja o roubo seguido de morte aconteceu na BR-476 antiga BR-116 no bairro do Uberaba quase região central da capital do estado do Paraná nossa grande Curitiba lembrando que o fisioterapeuta Fernando Giroudo não sofreu absolutamente nenhum ferimento quase foi atingido por um disparo mas ele acabou aí cedendo acabou entregando o veículo para os bandidos o seu veículo Gol de cor azul placas MCM 12 e 38 Gol este que foi usado para a fuga dos bandidos para a região metropolitana de Curitiba lamentavelmente mais dois trabalhadores mais duas pessoas que trabalhavam hoje para pagar o que comeram ontem acabaram perdendo a vida na violência que está a Curitiba e a polícia lamentavelmente continua de mãos atadas a polícia lamentavelmente continua sendo um joguete nas mãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e também nas mãos do governo do Estado do Paraná agora é brincadeira estou calmo estou calmo vou falar bem calmo não vou gritar não vou xingar não vou falar nada não vou xingar nada vá merda matam dois caminhoneiros para roubar a carga o fogaça está preso não pode culpar o fogaça é claro não pode culpar outros que estão por aí não sei quem é que está liderando o assassinato de caminhoneiros matam homossexuais não prendem a polícia do PM matam caminhoneiros a polícia do PMDB não prende atiram em pessoas mataram uma estudante dentro de um bar da elite dominante a polícia do PMDB não prendeu ele se apresentou e vai responder em liberdade granteia-se uma reserva moral que é um juiz general e o homem vai cumprir cinco anos em regime aberto semi-aberto sai de manhã e volta à tarde o Ministério Público Federal recorreu ele vai continuar na cadeia mas vai sair vai sair que se fosse um pobrezinho se fosse você de qualquer cor de qualquer porque existe branco safado existe tudo quanto é laia entendeu seja qualquer cor qualquer raça Ricardo as penitenciárias estão abarrotadas de pé de chinelo agora ladrões de gravata ladrões de gravata colarinha branco ninguém está na cadeia agora mataram dois caminhones e tem um professor que foi baleado prendeu a polícia do PMDB prendeu negativo nem sabe quem é nem sabe quem baleou o professor não o professor de matemática da Universidade Federal do Estado do Paraná Irinei Carlos Lunenberg de 45 anos de idade estava com a esposa e dois filhos dentro do seu veículo Astra estacionado na rua Nivaldo Braga no bairro do Capão da Embuia zona leste da capital do Estado do Paraná quando dois marginais dois marginais um ficou parado de um lado da rua e o outro se dirigiu até o veículo Astra deste professor da Universidade Federal do Paraná chegando no veículo o bandido falou olha isso é um assalto quando o professor fez um movimento para tirar o cinto de segurança o bandido sem dizer mais nada efetuou um disparo que veio a atingir ao peito deste professor da Universidade Federal do Estado do Paraná a família a esposa do professor os filhos que estavam dentro do carro presenciaram toda a cena ficaram desesperados e o bandido se uniu ao segundo marginal saíram correndo e até agora a polícia não sabe quem são eles não sabe nem como localizar bom o professor ali baleado no peito dentro do carro a esposa chorando os filhos chorando o sistema integrado de atendimentos emergenciais o SEAT do corpo de bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná aqui na capital do Estado em Curitiba foi acionado pegaram o professor colocaram dentro da ambulância e em disparada se dirigiram ao hospital do Cajuru ainda na zona leste na capital do Estado ali no hospital do Cajuru o professor foi submetido a uma cirurgia de emergência e graças a Deus está fora de perigo não corre o risco de morte o Astra não foi levado dinheiro não foi levado relógio celular não foram levados apenas foi efetuado o disparo de arma de fogo sem que o professor fizesse absolutamente nada felizmente ele não corre risco de morte não morreu está passando bem o professor e a delegacia de furtos e roubos de Curitiba do delegado Rubens de Calcate passa a investigar mais esta tentativa de roubo mais esta tentativa de latrocínio na capital do Estado do Paraná agora a pergunta que se fica a pergunta que foi baleada foi baleada no peito foi socorrido não corre risco de morte agora a pergunta que se faz nesse exato momento é o seguinte dois caminhoneiros foram assassinados quando deixavam uma empresa onde eles carregaram restos de caco de vidro para se dirigirem a Santa Catarina dois caminhoneiros foram assassinados às oito horas da noite a menina a universitária a universitária que foi assassinada dentro de um bar da elite dominante o professor foi quase assassinado durante uma tentativa de roubo o proprietário de uma loja de sapatos em Santa Felicidade também foi assassinado durante o roubo nós falamos isso na semana retrasada aqui ah é isso mesmo na semana retrasada nós falamos isso Santa Felicidade no centro de Curitiba Santa Felicidade você que está me ouvindo em mais de 50 países no Brasil no mundo inteiro no Paraná inteiro Curitiba e Nena Santa Felicidade é a cidade é uma cidade gastronômica onde você tem restaurantes dançantes e a melhor comida do mundo é onde está a maior migração italiana do Brasil do Brasil vai bom Santa Felicidade lembrando fica na zona norte de Curitiba é um bairro da zona norte lá nós tivemos o assassinato de um sapateiro de um proprietário de uma loja de sapatos quer dizer de tantos outros casos que aconteceram de latrocínio quer dizer aí o governo do estado vem num canal de televisão aqui é o canal 9 né e diz que a segurança é a melhor do país a segurança é a melhor da vista nos últimos quatro anos né me engana nos últimos anos nos últimos quatro não doze anos né porque aí eles já tá para de falar mentira Ricardo aí ele já tá dando pau no governo anterior dizendo que a segurança do governo anterior eu só quero deixar bem claro o seguinte eu não devo nada ao senhor Jaime Ler também não como na casa do Jaime Ler nem conheço cidadão pessoal nunca tive o prazer de pegar a mão dele mas se um dia se um dia eu encontrá-lo se um dia eu encontrá-lo eu quero pegar a mão do ex-governador Jaime Ler e cumprimentá-lo porque na época do Jaime Ler nós tínhamos problemas de segurança pública sim em outros governos também tínhamos problemas na área de segurança pública mas eu vou dizer a vocês ainda era a melhor polícia hoje sim nós temos a pior polícia do Brasil pode apostar nisso é... Alborguete manda uma porrada nesses vagabundos que defendem vagabundos manda eles adotarem um traficante ou pôr na casa deles tio Marcão Rafael alemão Alborguete usa o seu cacete tá tá é... nos gionetes pois ele merece uma sua porque ele está fazendo no Coritiba milagre ele não vai fazer não Alborguete tira esse troço aí da minha frente manda um abraço pra galera coxa branca aqui do iogurte que ferro que nós levamos enfim perder pro Adap tá todo mundo ligado quando se viu soltar pênalti jogar o gol é embaixo os caras soltaram dois pênaltis pensando que o gol tava no céu na arquibancada alô Alisson Sorba Alborguete olha o cruzamento gol do Chivas Alborguete manda um abraço pro Pedro pro Júnior pro Coiote pro Vossoroca valeu Ipe manda um abraço para a união da vitória cowboy roqueiro Marcos Curitiba Alborguete manda um abraço para a classe dos pedreiros de Curitiba um beijo na alma Alborguete que você acha do clube Mário Gomes e Elson Soares estarem se candidatando a deputada estão afim de ganhar algum né meu filho estão afim de pagar ganhar um salariozinho é um emprego né Alborguete acompanho você desde 94 na deputada muito bom tem um VHS gravado do programa cadeia seis horas só de ideia parabéns Gustavo Jordani sou radialista em Lins São Paulo Rádio Cidade abraços e bandido bom é bandido morto enquanto eu viver entendeu a equipe da Rádio Cidade bandido bom tem que ir pro colo tapetar tapetar as bandido ou é hospital cadeia ou cemitério Alborguete parabéns pelo programa aqui em São Paulo estamos ligados web rádio intervalo Alborguete esse Rio de Janeiro do meu saco tá fazendo até o exército tremer manda esses milicos lascar fogo e descer o cacete nesses vagabundos Alborguete fala pra essa galera corrupta o que refresca galera corrupta que tem que refrescar bunda de fato mas na cadeia fala pro Alborguete que a solução para Brasília é o Bin Laden bomba no congresso eu não deixo de concordar Paulo de São Paulo quando for no pânico se verem com perguntinhas de direitos humanos quebra tudo não alivia não quebra mesmo Paulo fico desgraçado da minha cabeça Paulo de São Paulo Mestre Alborguete quando for no programa do pânico se verem falar pá 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 tudo bem quebra o rabo deles inflação é aqui na cidade de Uberaba Minas Gerais maior imposto do mundo tá cheio de buracos nas ruas tá tem que descer o cacete acompanha o seu programa desde 93 João Carlos Cusanag Alborguete mete o pau nesses políticos de merda eu fico puto da minha cara com o povo brasileiro que assiste a tudo isso e não faz nada até quando o povo vai aguentar ficar quieto vamos fazer como na França é chegada a hora de tomarmos uma atitude você não acha mas claro só pintaram a cara esses estudantes brasileiros pintaram a cara na época do Collor agora estão levando um monte de grana do PT lá em Brasília ninguém tem o culhão pra pintar a cara e sair na rua tá vá a merda um abraço do Tazana boa tarde sou de Cuiabá e todos os dias ouço o seu programa Alborguete sinceramente fico impressionado com as erradas ditas por você Alborguete o edifício Orião de Curitiba te ama o edifício Orião de Curitiba te ama um beijo um beijo na alma de todos os moradores do edifício Orião Alborguete dá um cacete nesses burros aí para da próxima vez eles avisarem o horário certo do repeteco do programa essa turma da rádio aqui para burro não falta nada só falta crescer o rabo entendeu ontem passou meia noite não uma da madrugada Gabriel hoje é quinta ontem a batida meia noite não não senhor é hoje a meia noite que é programa cadeia entra uma hora da madrugada o PT estou na escuta aqui em Louveira São Paulo abraço Alan tá ok sertãozinho muitos ouvindo você agora a todos sertãozinho boa tarde Alborguete você é um grande continue descendo além nesses vagabundos não é só do PT Alborguete todos os partidos políticos manda um abraço para o Júnior e Pedro da vassouras comunicação o programa tá foda Alborguete meu nome é Daniel sou de São Paulo sou seu grande fô queria saber se o senhor fosse meu pai manda um beijo na alma do meu primeiro semestre desenho do céu da mestre minha avó a minha avó te adora Alborguete mas amou que você está usando muito palavrão e ela não gosta não manda um beijo na alma do meu amigo Rafael Ramos conhecido como Murilo Augusto bairro Portão Curitiba um abraço daqui a pouco eu falo eu não falo palavrão eu fico irritado viu vovó eu fico irritado fiado as vezes escapa alguma coisa a senhora minha mãe minha avó a senhora é tanta desgraça agora estão mandando recadastrar todos os aposentados brasileiros pra que meu Deus sair de casa pegar chuva ficar numa fila de sada a senhora quer que eu não fale uma coisa a minha mãe negra minha mãe branca não me deixe sozinho nessa caminhada deixe eu gostar da senhora deixe eu gostar do meu branan deixe eu gostar do meu Brasil deixe eu gostar de 50 países ligados o maior rádio da internet mundial que é webintervalo ponto com ponto br não estou aqui para defender a família não estou aqui para agredir ninguém não estou aqui para defender a desce a moral os costumes que não rá constituição brasileira na cara das nossas Ricardo você tem mais de uma bomba e o que que acontece nós ficamos aqui no rádio falando na internet durante uma semana inteira de um estuprador que vai agindo na região metropolitana de Curitiba a capital do Parará mais precisamente no município de Colômbia a polícia inteira traz esse estuprador a polícia civil mulheres de 15 de idade de 52 anos de 47 anos mulher grávida de 32 anos de idade exprada por esse marginal ficamos a semana inteira da polícia civil e da polícia militar pedindo que fossem tomados pois bem a polícia trabalhou correu atrás identificou o vagabundo como sendo Sérgio Luiz Moraes Viana levou o canalha para a cadeia foi solicitada a prisão preventiva dele e não foi preso em flagrante e não saiu ainda resultado a promotoria do município de Pinhais mandou soltar o vagabundo porque não existiam provas materiais que ele realmente era estuprador não a bom não foi reconhecido pelas vítimas ele foi reconhecido pelas vítimas o ministério público por obrigação dar o mandado de prisão despedir o mandado de prisão o mandado de prisão não foi expedido o cara foi solto e agora sabe o que o cara fez vazou fora ninguém sabe ninguém viu aonde está me diga uma coisa me diga nas cumbas ele estuprou quantas mulheres no meu Paraná ele estuprou uma estudante de 15 anos de idade estava voltando do colégio às 6 horas da tarde é pronto estuprou uma dona de casa de 52 anos de idade é vagabundo ele passou a noite dentro de um paiol ao lado da casa da mulher quando a mulher saiu pela manhã quando ela saiu pela manhã para tratar ali das que ela tem galinhas patos enfim ele a atacou levou para as estuprou desgraçada estuprou uma 22 anos grávida de 7 meses filho da cruz e estuprou uma outra mulher que não quer identificar porque ela ela sente vergonha agora as ruas bandido bom é bandido morto Sérgio Moraes Viana vai matar Sérgio Luiz Moraes Viana Sérgio Luiz Moraes Viana é aqui que eu quero te enfiar esse cacete no rabo está poragido está poragido lamentavelmente a polícia o doutor Hamilton da Paz todo o pessoal aí de Colombo a polícia trabalharam colocaram na cadeia mas infelizmente uma falha que houve no nosso judiciário no nosso ministério público lamentavelmente ele não na cadeia ele acabou o que tem pra amanhã vocês dizem que tem uma bomba pra amanhã aí olha amanhã nós vamos falar aqui ao Borghetti uma das maiores filhas de assaltantes e assassinos que tumultava a região metropolitana de Curitiba ou seja São José dos Pinhais o município de São José dos Pinhais tumulto que é do Paraná com a vida das pessoas de José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba no estado do Paraná tirada de circulação são assassinos policiais da delegacia local assassinos ladrões estupradores e traficantes eles entravam na casa das famílias estupravam e roubavam estupravam roubavam assassinavam que é morte porra faziam consumo e entravam derrotar assassinos que cometeram crimes que eondos que que você fala é brincadeira é duro é duro é brincadeira e o cidadão não tem direito de ter uma arma em casa agora é não tem o direito votado aí a lei do desarmamento o povo disse não em casa esmagaram essa lei do desarmamento o povo disse não e mesmo assim o povo não pode ter uma arma para se defender isso é um país da mentira é um país da hipocresia na verdade o nosso ministério já deveria ter se trocado há muito tempo amanhã eu falar da professora que estuprou que estuprou o aluno amanhã na abertura do programa dá para separar mais uma não aquela é mais uma dá uma olhada aqui onde está essa matéria que eu peguei na internet deixa eu ver amanhã eu quero falar da cabeleireira que acusa não é esse não aí só lembrando em Moscou um aluno de que anos de idade foi preso está respondendo está preso e pode até ser condenado a prisão perto aí em Moscou nos Estados Unidos por quê? porque dentro da sala de aula dentro da sala de aula ele olhou para a bunda da professora e a professora entendeu a olhada como sendo morada a professora olha para a bunda dos moleques e ninguém fala nada é a professora entendeu que ele olhou maliciosamente para a bunda dela deixou o garoto e agora ele está preso pode ser condenado a prisão para a sede o sexual vê onde está o negócio do Janene aí para me depara se no Brasil a lei fosse assim tem Deus que me pergunte não olhar para a bunda de ninguém vice-diretor é ameaçada de morte Paraná primeiro refúgio isso aqui não interessa onde é que está o negócio da... o que é isso que está fazendo aí? ah sem terra faz reféns no interior bandeira do comunismo é... tem um negócio que... é... isso aqui eu não devia nem ter p... não sei o que é ah mais dois idosos achados na região oeste do Paraná isso aqui também é importante gente é... mas cadê o negócio aqui que eu ia falar é... justiça federal condena Roberto Lutá tudo bem vamos deixar isso aqui para amanhã da professora é... os estudantes de hoje só querem saber de... de sair e protestar da situação do país nada Alborghetti você é líder de audiência abraço seu fã ah puto da minha cara não sei quem é é... qual o nome do cara mumo não sei o que ah Léo é lembrar se é... os estudantes é lembrar sempre de agradecer por tudo vai virar futuro diz sim que jornalize verdade parabéns ah parabéns pelo seu trabalho o cara quer o endereço onde a professora ah depois da manhã eu dou estuprado pela professora é... gente que não sou messias pare de insistir poxa vida a... do PT está fazendo bosta demais aí eu partiu mestre é lógico eu concordo o problema é a medo de uma ego que está na cúpula o senador suplici ainda merece ainda me parece eu também eu gosto do suplici adoro Alborghetti por que você não lançou mais ah chega tem mais gente ó está super o Brasil inteiro o Curitiba inteiro o mundo inteiro querendo falar eu volto amanhã boa tarde um beijo na sua aula você quer ouvir meu programa começa a meia noite para Curitiba Paraná Brasil e o mundo a meia noite eu estou de volta a meia noite eu estou de volta preciso de patrocinadores eu estou de volta 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 Obrigado.